Olá, meu nome é Títio Serrulatos. Todos me chamam de Escorpião Amarelo. Na cidade, encontro tudo o que preciso. Muita comida, vários esconderijos e quase ninguém consegue me matar. FATOS DIVERTIDOS Gosto de me esconder na rede de esgoto também. Lá tem muitas baratas para eu me alimentar. No quintal da sua casa também posso morar. Posso gerar e cuidar dos meus filhotes sem ninguém me ajudar. Minha comida favorita é a barata. Tenho vários esconderijos na sua casa. Posso me esconder na sua cama, na sua mochila, debaixo dos tapetes e dentro do seu calçado. FATOS IMPORTANTES Barata gosta de lixo e escorpião gosta de barata. Por isso, sempre jogue o lixo no lixo. Antes de vestir o calçado, veja se não tem escorpião escondido nele. Não deixe sua mochila ou brinquedos no chão. Escorpião pode morar neles. Se você encontrar um escorpião, não coloque a mão. A picada desse bichinho é dolorida e pode te machucar. Chame um adulto para te ajudar. FATOS IMPORTANTES E aí